É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Dessa vez, Anniversary Wonder Boy Collection, uma coletânea de jogos do Wonder Boy. Aqui vem 6 jogos em 21 versões. O jogo já foi lançado há algum tempo, nesse ano de 2023, e particularmente joguei muito Wonder Boy lá na minha infância no Master System. Joguei bastante e fiquei muito curioso com quais versões, quais jogos do Wonder Boy nós temos aqui. Eu que sou fã da franquia, solicitei uma aqui, o estúdio concedeu gratuitamente, aqui eu agradeço a oportunidade. Mas se você também curte o Wonder Boy, curte jogos clássicos, vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. E nós temos aqui o Wonder Boy 1, Wonder Boy em Monster Land, tem o Wonder Boy 3, Monster World 2, Monster World 3 e Monster World 4. Vamos dar uma olhada rapidinha em cada um. Começando pelo clássico, eu vou ver a versão de Master System, que é a que eu joguei, e vamos nessa dar um confere. Eu lembro também daquele Wonder Boy na pegada da Turma da Mônica, que saiu na época, bem interessante. Eu lembro desse aqui também. E o legal é que você tem como retroceder, que é coisa que não dava para fazer na época. Você pega o martelinho, o machadinho dele, né? Opa! Cara, eu sou muito fã de jogos de plataforma dessa época, né? Assim, o que eles conseguiam fazer com a limitação de bits, né? Que tinha, era absurdo. Aí deu o Check Point, agora se eu morrer eu volto dali. Ok. É a fase bônus. Eu geralmente caía direto na fase bônus. Tá, pulamos aqui direto para o terceiro Check Point, né? Nossa, mas eu estou apanhando direto. A física dos jogos era bem diferente, né? Tá, se eu pego o ovinho ali, onde vem o martelo. Eu tenho um martelo que fico invencível. Sonic tinha muito isso também, né? Nossa! Ah, dá para retroceder, ó. Parece que não dava, né? Aí a gente dá aquela roubadinha. Vamos retroceder de novo. Boa! É, facilita muito, né? Show! Passamos aqui a primeira fasezinha. Deu uma roubadinha, né? Mas, pô, legal o jogo. É bom rememorar o Wonder Boy. Vamos dar uma olhada no outro, né? Vamos dar uma olhadinha em cada... De cada um nós vamos ver uma versão só, né? Porque as versões mudam muito pouca coisa, né? Vamos ver o In Monster Land. Do Master System, cara. Que é o que eu tinha na época. Esse aqui, se eu não estou muito enganado, é o mesmo da turma da Mônica, né? É esse mesmo. Cara, joguei muito isso aqui, tá? Muito! Aqui esse personagenzinho vai dar para a gente a espada e tal. E vai habilitar o caminho, né? De saída. E nesse jogo, você tem que pegar o máximo de recursos possível, porque tudo é muito caro, né? Todas essas portas sempre tem alguma coisa. Uma lojinha, tá vendo? Você tem que ser sempre bastante recursos. Nossa, eu lembro quantas vezes eu morri para essa cobrinha, cara. E os jogos eram muito difíceis, né? Apertei para retroceder sem querer. Primeiro boss. Eu já apanhei, ó. Meus coraçõezinhos lá em cima. Ele joga a chavezinha para a gente sair. Se tu pegar a chave, não consegue pegar as moedas, ó. Nossa! A mais fácil eu estou apanhando, né? Tá, tem 50 de gold. Passamos a primeira partezinha, né? E é vantajoso matar tudo para pegar as moedinhas, né? Aqui vende uma bota. Aqui na frente eu acho que vende escudo, se não estou muito enganado. Tem uma botinha por 50 e uma por 80. Eu não vou comprar agora, não. Aqui tem mais uns recursos para vender. Aqui vende escudo. O escudo por 40 eu acho que eu vou pegar de uma vez. Ele ajuda muito nessa fase. E aqui tu vê o teu inventário, tá vendo? Já tem aquela pegada mais RPG que hoje em dia é... é... Tanto a gente vê, né? Nessa época já tinha. Bem legal. Com escudo você consegue defender acho que um cara que atira flecha, umas paradas assim. Aqui é bomba e furacãozinho. São uns poderzinhos para atacar. Aqui tu pode pisar na água, se eu não estou muito enganado. Cara, eu joguei muito esse jogo, tá? Escudinho salva muito. Nossa, mas eu estou apanhando muito para esse bichinho. Tá, apanhei mais do que eu gostaria. Porque aqui dentro tem uns bichinhos chatos, tá? Isso aí é chatinho de matar, ó. Vamos retroceder um pouquinho aqui para não apanhar aqui para ele já. Nossa, mas é impossível. Ah, boa. Deu uma roubadinha. Tá. Pegando de jeito. Ali não pode pisar não. Na lava é zebra. Opa. É roubadelazinha, né? Nossa, mais difícil aqui esse. Cara, você tinha que ter muita paciência para pular, calcular muito bem calculado, né? Aqui eu vou morrer. Ah, não. Recuperei vida, né? Ah, o outro boy. Acho que defende o tiro dele, né? Isso aqui. Não, defende não. Nossa, quase morrendo. Ok, um upgrade de espada. A espadinha está maior. Pouquinha vida, né? Opa, aqui eu ia morrer, hein? Apesar de gráficos bem simples. O joguinho é bem de boa, né? Aqui, se eu não estou enganado, você se cura. É isso mesmo, ó. Pinch. Tá certo que se você ficar retrocedendo toda hora, né? Você não vai nem precisar curar. Aqui tem botinha. Tá 50, não posso comprar. Ok, um pouquinho antes. Quase, cara. É difícil. Cara, que nostalgia esse joguinho, tá? Esse daqui, para mim, é o Wonder Boy mais... Mais clássico de todos, né? Da turma da Mônica, você jogava com a Mônica, com o Coelho e o Sansão, né? Era bem louco também, cara. Bem da hora. De novo. Ah, a espada é mais forte, bate bem mais, né? Nossa, esse voz era muito chato, cara. Até que foi de boa. Mano, é muito difícil pular a chave. E aqui, passamos na segunda fase. Tá, vamos para a próxima... É, para o próximo jogo? Se não, eu vou ficar só nesse aqui, que para mim era o meu favorito, né? Vamos de Wonder Boy 3. Esse eu praticamente não joguei. Aqui tem System 16 e Sega Genesis. Vamos de Sega Genesis. System 16 eu acho que era tipo fliperama, né? E o Sega Genesis era o videogamezinho. O Mega Drive. Ok, Game Start. Ah, esse é aquele tipo de tiro, né? A fase vai andando e você vai... Tinha muito jogo assim no Mega Drive, né? Eu peguei um poder diferente. Para um míssil. Gasta rapidinho também o tiro, né? Interessante esse para frente e para trás, hein? Ok, consegui pegar a uva. Olha, esse bicho é roubado? Achei que ia cair o negócio, a plataforma. É, esse é a primeira vez que eu estou jogando. Eu nunca joguei esse, cara. Até o tirinho normal não é ruim, né? É, eu ainda prefiro aquele Wonder Boy 2, né? Eu achei ele o mais maneiro. Até pela... História que eu tenho com o jogo, né? Esse daqui, como eu não tenho... Nenhuma referência dele, não lembro de ter jogado esse jogo. O jogo é menos interessante, mas gostosinho também, né? As fases diferentes, ó. Um jogo mais... Tipo um joguinho de nave, né? Tipo um R-Typezinho, né? Outra coisa que fazem pouco hoje, né? Você joga um de nave com câmera lateral assim, né? Olha o tamanho desse peixe. Nossa! Não, porque eu continuo aqui, a gente volta aqui, ó. Ok... Nem precisamos roubar praticamente. Passamos, legal! Diferente o jogo, né? Vamos dar uma olhada em outro, né? Ainda faltam três, se eu não estou muito enganado aqui. É, faltam os Monster Road agora. E tem os novos, né? Na Nova Plus, por exemplo, tem. Vamos de Monster Road 2. Tem a Sega Mark III Master System, que é a versão que eu sempre jogava, né? Vamos de New Game. Ah, esse é mais na pegada daquele outro, ó. Esse eu lembro rasamente do jogo, né? Muito tempo... É... Que eu não vejo. Mas eu lembro de ter visto ele, não sei se em algum emulador, em alguma coisa. Eu lembro desse joguinho. Nossa, difícil pular ali. Eu não estou perdendo vida, não. Tanto que eu já apanhei. Outro jogo que eu joguei muito no Master System foi Alex Kidd, cara. Tinha muito jogo bom, né? Bons tempos. Jogos da década de 90, de 80 e pouco, né, cara? Tá, eu acabei rodando tudo e não entrando aqui. É um labirinto, né, isso aqui. Acho que eu tinha que ter descido ali, né? Aqui, ó. É isso mesmo. Aí, pelo jeito, tinha que ter descido pela esquerda, porque aqui eu volto de novo. Ah, perdendo vida sim, ó. Porque é bem devagarzinho mesmo. Aqui pela esquerda. Ok, mudou. Uma portinha aqui, trancada. Vai pra lá. Vou te deixar pra ir. Também deve ter equipamento, né? É a mesma coisa, ó. Ah, ainda bem que eu tô bem roubado de vida, né? Nossa, mas o bicho bate muito, hein? Eu tenho muita vida, mas ele também. Ah, ele não morre nunca? Ok. Ah, eu lembro disso aqui, cara. Vira o dinossaurinho, né? Eu não peguei a chave. Peguei? Ou pega quando mata ele ali? Ah, tá aqui. Cara, o que esses caras faziam com a limitação que eles tinham é absurdo, tá? Você vê que hoje, com toda a tecnologia que tem, os caras não conseguem fazer jogos, às vezes, com... Que te entretém tanto, quanto essa galera conseguia. E outra coisa que tinha muita qualidade era as musiquinhas, né? Você tinha jogos com qualidade absurda. Aqui é uma chave verde. Acho que a veirinha já tem cabeça agora. Deve ter algum bicho pra pegar essa chave, né? Da hora demais. Já tinha a ideia de uma historinha, né? Wonder Boy 3. Tá da hora. Vamos dar uma olhada no próximo, né? Que agora ele vai ficar na pegada daquele Wonder Boy 2. Da cidadezinha. Que eu lembro bem disso aqui. Só que já com uma ideia de gráfico um pouquinho melhor da época, né? Bem interessante. Vamos ver o próximo. Agora vamos dar uma olhada no Monster World 3. Que engraçado que aqui tá o Wonder Boy 3. Aqui tá o Wonder Boy em Monster World. Muitas versões, né? Tem em japonês. É, mas é o 3. Tá o 3 aqui. Vamos ver a versão de Genesis, porque aqui é japonês. Aqui é a versão em inglês. Também tinha a versão pra Master System, mas aí é entre Genesis, né? Que é o Mega Drive. E o Master System, melhor a versão de Mega Drive. Esse aqui, se eu não tô muito enganado, já era também na pegada de RPG, né? É isso mesmo, ó. Aquela pegada do... Do que eu gosto lá do Master System, né? Inclusive, alguns tem muita semelhança, né? Esse aqui já tá bem graficamente bonito, né? Bem interessantezinho. A franquia é sensacional. Pra baixo você já entra aqui. Tem como ir pra lá? Não lembro. Não. Aí tem aquele negócio de upgrade, né? De botinha, de não sei o que. Porque ele começa bem lento, ó. Ah, igualzinho aquele início do Master System. Você tem que falar aqui. Ele deve te liberar pra você... É... Passar, né? Deve aparecer uma plataforma ali. É, isso aí mesmo. O primeiro adversário tá aqui. Aqui embaixo deve ser... Lojinha. Ok. Ah, não dá pra comprar nada também agora. E esse aqui é a baixa, né? Interessante. Cara, me amarra nesse tipo de joguinho, tá? Aqui ainda tá fechado. Aqui já muda um pouco, né? De caranguejinho, que da hora. Macaquinho. Pô, não dá vontade de matar o macaquinho, né? Cara, que franquia maravilhosa, né? Ainda mais pra quem jogou na época. A nostalgia, né? Muito da hora isso aqui. Nossa, mas aí eu já pelei, né? Baú aqui embaixo. Não sei como pegar. A gente tem que falar bem da beiradinha, né? Senão, caía. Vou subir aqui. Ah, acho que dá pra subir ali na frente. O que matar os bichinhos é vantajoso pra ganhar moeda, né? Poxa, como é que é aqui? Poxa, como é que é aqui? Poxa, como é que é aqui? Ah, tá. Tem que pular em cima dele. Ah, difícil. Vamos lá. É pior que um boss, né? Mas não pula lá, não. É muito longe. Hum, errei o time, hein? Cara, os jogos eram muito difíceis. A meia hora depois, a gente conseguiu. Aqui tem um hotel. A dez de gold pra dormir e recuperar, né? Deu pra sentir a pegada desse aqui. Vamos ver o último, né? Tá, vamos ver aqui o Monster World 4. Versão de Genesis. Vamos nessa. Esse já é mais atualizado, né? Já tem até uma artezinha diferente. São muitos jogos bons da SEGA na época, né? Esse já tem historinha mesmo. Mais padrãozinho, né? Gostava muito de Shining Force, cara. De Mega Drive, era bom demais. Um amigo, né? Um amigo impressionante. Tr bytes barrica, portugal,us. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa época a gente nem sonhava em um jogo traduzido, né? Cascudinho. As lojinhas mesmo padrão, né? Eu não vou mexer com nada disso, eu quero só ir direto para a ação, né? Hum, todos me despediram. Fala com ninguém, cara. Ação antissocial. Primeiro adversáriozinho. Já começam a ser as slimes, né? Porque slime é um bichinho que já está na idade antiga, né? Nos jogos com o primeiro adversário. Vamos deixar ela agir que vai de boa, né? Opa. Joga muito gostoso, né? Já dá para jogar por tempo isso aqui. Eles me engajaram intenção de apresentar para vocês aí o Wonder Boy Anniversary Collection, né? A coletânea do Wonder Boy que já saiu há um tempo aí na PSN. Contudo, ele nunca entrava com um bom preço, né? Estava sempre... É... Está sempre ainda bem caro. Só veio em promoção uma única vez. Aí eu ainda não tinha adquirido o jogo que solicitou aqui. O estúdio concedeu gratuitamente. Eu acho que vale muito a pena pela nostalgia, né? E provavelmente vai começar a vir em promoção aí também. É... Como as outras coletâneas volta e meia entram em promoção. Acredito que também não vai tardar muito não. E aí você já tinha jogado? Já conhecia a franquia? E a galera mais nova aí que segue o canal? Ainda não era nem nascida. Talvez não conhecesse o Wonder Boy. Mas é um jogo bem gostosinho. Deixa embaixo seu comentário. Deixa embaixo também a sua sugestão de gameplay. Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. Fui, galera.